Sávio! Tio Chico, boa noite, Tio Chico. Boa noite, Sávio. Que é Sávio de Cruzeiro. Um beijo, Sávio. Tio Chico, pro pior canal do YouTube. É nóis. Tio Chico, mais uma vez, queria parabenizá-lo aí pela consciência econômica, vamos assim dizer. Obrigado, Sávio. Que o senhor tá tendo aí, até divulgando esse canal. Obrigado. Porque, infelizmente, Tio Chico, a pessoa vai comprar um bem de 50 mil, se somar todas as parcelas, ele pagou 100 mil, e, quando terminar de pagar, o bem lá, o veículo dele lá, não custa nem 20 mil reais, né? A pessoa acaba trabalhando pra financeira, enfim. É muito bom essa consciência, sim. É bom o senhor sempre reinterar, que eu acho legal isso aí. Obrigado. As pessoas não só ficam pensando, ah, dá pra pagar 500 por mês, dá pra pagar 600, e acaba pagando duas vezes o valor do bem, e quando acaba, o bem tá valendo menos da metade do que ela tinha comprado. Então, Tio Chico, parabéns nessa consciência aí, que o brasileiro precisa realmente acordar pra isso aí. Tio Chico, boa noite. Obrigado, Sávio. Tio Chico, mais uma pergunta, rapidinho. Por favor. Malayan 450, eu vi um canal comentando aí, isso é verdade mesmo? Vem pro Brasil, Tio Chico. Vem. Ou é só ficção mesmo, pra nós aqui do Brasil, Tio Chico. Falou, Tio Chico. Obrigado. Um beijo, Sávio. Os lançamentos da Royal agora serão globais, tá? Quer dizer, agora não, já tem um tempo que os lançamentos são globais. Então, a diferença do lançamento na Índia pro Brasil, fica de seis meses, não chega nem um ano, né? A Índia acabou de lançar, acabaram de lançar a Super Meteor 650, e no final do ano, ela já estará aqui. Já estará aqui, vendendo nos concessionários. Então, a Royal tá brocando, né? Brocando é mandando bem, aqui em Salvador. A Royal tá mandando bem mesmo, tipo, lançamentos globais, o Brasil tá aí nos lançamentos globais também, então, com um delay de seis meses somente, isso é muito bom. E a Himalayan 450, a minha opinião, tá? E pelo que eu já conversei com algumas pessoas, é 2024, tá? Ela pode ser anunciada no segundo semestre de 2023, ou seja, final do ano, e muito provavelmente ela será anunciada no final do ano, e será lançada em 2024. Tanto que eu tenho uma proposta pra viajar pro Atacama com ela. Só que o Atacama, o ideal é ir no início do ano. E aí, não vai dar, porque se lançar em 2024, então, pro Atacama, se eu for, não. Quando eu for com essa Himalayan, eu só irei em 2025. Então, já estou planejando a viagem com essa Himalayan 450 pro Atacama em 2025. Obviamente, patrocinado pela Royal Enfield Campinas, meu patrocinador, né? Talvez eu vá até com o Fernando, que é o dono, ou vá com o Ricardo, Marcão. Marcão, ele acabou de chegar lá do Atacama. E aí, eu acho que eu vou deixar essa viagem pra ir com o Rick, que eu gostaria de replicar aqui pra vocês. O Rick fez uma live de hoje, né? Fez hoje, acabou de fazer uma live, que eu tava lá acompanhando. E ele ontem lançou um vídeo anunciando que ele é patrocinado também pela Royal Enfield Piracicaba e a Royal Enfield Campinas, que fazem parte do grupo Storm, o mesmo grupo que eu também sou patrocinado. Então, eu fico muito honrado, feliz, de saber que o meu irmão, Ricardo, ele é patrocinado também pelo meu patrocinador, que é o grupo Storm, né? Que é a Royal Enfield Campinas e a Royal Enfield Piracicaba. Ele é patrocinado também e eu fico muito feliz. Meu parceiro, meu amigo, Ricardo, amigo de viagem, um dos meus melhores amigos. E vai só acrescentar ao grupo, né? E se eu já tinha planos de viajar com o Ricardo, a gente tem o projeto Treta, que é Tree Royal to Atacama e Tree Royal to Amazonas. Então, a gente tem esse projeto, eu, ele e o Marcão. Então, agora, ele sendo patrocinado pelo grupo Storm, Royal Enfield Campinas e Royal Enfield Piracicaba, isso vai acontecer, tá? Eu só não sei quando vai rolar o Amazonas e quando vai rolar o Atacama. Eu acredito que o Atacama será pra só 2025, quando eu tiver com a 450. A Himalaya 450, que provavelmente será lançada em 2024 e eu só vou poder ir pro Atacama em 2025. O Rick, ainda não sei que moto que ele vai. E eu, com certeza, vou de Himalaya. E a gente tava até planejando ir sem mesmo esses lançamentos, né? Eu ia de Himalaya, o Rick de Meteor e o Marcão de Interceptor. Vamos ver agora, porque agora o Rick faz parte da família, Storm, então vai ser bem legal. Então, sabe, essa moto, ela virá, sim, pro Brasil, tá? A Himalaya 450. Vamos aguardar um lançamento em 2024. Um beijo. Vamos aguardar um lançamento em 2024. 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 Legenda Adriana Zanotto